A maioria dos pratos típicos aqui da peça do pinhão são preparados à base do pinhão. Uma das principais iguarias aqui do sul do país. E agora vamos provar uma paçoca. Muito bom. Obrigada. 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 Boa noite, Larges. Obrigada. Boa noite, Larges. Agradecimento especial mais de uma vez à Prefeitura Municipal de Larges e à organização da festa pelo convite de estar aqui, em nome da INSC, junto de vocês por mais um ano. E está bonito demais E ter a missão de dizer a todos vocês Que vocês estão fazendo história na Festa do Pinhão Temos aqui hoje um público recorde Em todos os anos da Festa do Pinhão No primeiro dia de festa É o público recorde E com certeza o público mais animado também É ou não é? Quem está na expectativa para Henrique e Juliano? Mão para cima! Vamos lá então! Chega de coração! Festa Nacional do Pinhão aqui no palco Um patrocínio de Prama Força da Catista Força da Tecnologia Uma organização Tiane E óculos de entretenimento Com vocês Henrique e Juliano Grita, piador!